A seleção nacional sênior masculina de hóquei em Patins perdeu o domingo com a Espanha por 5-4, quedando-se na sexta posição da 79ª edição do torneio de Montré na Suíça. Ao intervalo registava uma igualdade a dois golos. Num duelo bem equilibrado, Angola vencia os instantes finais, mas permitiu a derrota por um golo. Na edição anterior, em 2019, a seleção angolana ficou na quarta posição. A final foi disputada entre as seleções da Argentina e Portugal, os argentinos que conquistaram esta competição. Dos cinco jogos disputados, o combinado angolano venceu o Hockey Club de Montré por 5-2 e a Suíça por 3-2. As derrotas foram diante da Argentina por 7-3, Itália 5-3 e Espanha 5-4. O torneio da Páscoa serve de antecâmara para o Campeonato do Mundo a decorrer em Navarra, Itália, no mês de setembro do correntiano.